Olá senhoras e senhores, nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre 4 ativos, sendo Marisa, Ibovia Vista, Índice Ibovespa, o tradeável, índice futuro e Marco Polo. Se você está interessado em uma dessas 4, ou um desses 4 ativos, fique até o final. Muito bem, vamos começar com a Marisa, um dos principais trades que eu tive particularmente ano passado no segundo semestre, junto com o Camil. A Marisa, o que eu mais comentava nos vídeos do ano passado, inclusive acho que um dos últimos vídeos eu cheguei a enfatizar, que pós esse bear market aqui da Marisa, aqui durante essa queda, nós tivemos aqui problemas com trabalho infantil, escravo, uma coisa horrível, notícias ruins em relação à empresa, mas aqui de uma maneira fria, eu comentei que, olha, 9,67, após aqui o fundo de 2015 para 2016, a Marisa diversas vezes aqui tocou o 9,67, diversas vezes. Vamos colocar aqui, bom, e nessas 3, nesses 3 toques gráficos de comportamento, a empresa nos seus fundamentos, no seu resultado financeiro, era deficitária, então a empresa passava por problemas aqui, chatos, 2015, 2016, 2017, 2018, e que em 2019, eu também comentei que eu já posicionado nela, deixei bem claro, falei, olha, pela primeira vez vai tocar o 9,67, que eu sabia que era resistência, porém a empresa representava lucro, superávit. E deixei uma prestação de contas, por exemplo, no canal, falei, vamos ver galera, se agora fundamento se junta, se alia ali com a análise comportamental de gráfico, e a gente, bom, rompe esse 9,67, e não deu outro. Ainda bem que deu certo, assim como 99% da bolsa subiu, a Marisa não foi diferente, tocou aqui, sentiu resistência, conseguiu romper, no que rompeu, já se fez suporte. Então é bem clássico para mim que 9,67 aos 9,19, representam ali o suporte mais forte, e você visualmente pode constatar que resistência, 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 resistência de novo, já virou suporte aqui, se vier de novo, será suporte. Esse é o primeiro ponto, o segundo para quem gosta de Fibonacci, uma grande estrutura de Fibo, 38,2618, aqui em cima, em 14,24, foi concluída. Então essa região dos 14,24, 12,32, são atualmente para mim divisor de águas, resistência, pressão de, região de pressão, com muito equilíbrio entre venda e comprador. Por quê? No IPO teve equilíbrio ou pressão compradora, pressão compradora, pressão compradora. Agora, rompeu, o que aconteceu com o mesmo ponto? Pressão vendedora. Então essa região aqui, é clássica para mim, uma região treta, não é muito bacana se posicionar, e é lindo estar posicionado se você está comprado, no caso aqui seria até interessante uma posição contrária, só que como o mercado está em tendência de alta, acho que o mais interessante é não estar posicionado, está certo? Perdão, não se posicionar nesse momento. O que eu tenho de bonito aqui para a gente começar mais uma tendência de alta, por exemplo, seria ela fechar acima do 14,24, esse mês aqui de janeiro ou fevereiro ou março, quando ela fechar e se ela fechar, o reteste de cima para baixo, tanto dessa região em amarela como da região preferida aqui em azul, que essa sim é um suportão, é para mim sinal, ou vai ser para mim interessante, alarmes da vida para uma terceira pernada de alta. Confesso que essa terceira pernada pode vir aqui dos 9,67, como dessa região em amarelo, 12,32 a 14,24. Alvos 18,66, depois somente em 24,61, 27 e 20. Na verdade, resistência aqui dos 8,66, alvos, eu acredito sim, aí no IPO dela, na máxima histórica dela, na região dos 24,61 até 27,20, está certo? E aqui são os principais retrações dela, que variam aí 2,57, 3 reais, 2,50, 3,61, essa aqui é a abrupta, e 2,78. Então, me parece que entre 2 reais e 3 reais, são aí fluxos dignos de ficar de olho para sempre estar namorando aqui em uma possível eventual queda da Marisa. Se cair 1, ainda não está em desconto, vamos dizer assim, se cair 2, também não. A partir de 2,30, 2,40, fica interessante, está certo? Isso num histórico bem recente da empresa. Ibov à vista. Então, Ibov, o que eu vou comentar com vocês aqui, para quem me perguntou? Joesley Day em diante, um evento político muito importante, um evento pró-mercado, está certo? Então, depois do Joesley Day, que nós tivemos aqui um grande fluxo de alta, que pode ser dividido em dois mini fluxos, está certo? Que teve a sua conclusão clássica nessa região aqui, dos 97,70. Fez aqui não somente um mês, esse é um gráfico mensal, 2, 3, 4, 5, se contar esses 6, 7, 8. Oito meses que demoramos aqui para conseguir, de fato, vencer essa região de conclusão, ou seja, essa região realmente que o mercado conseguiu não somente expandir, mas também realizar um grande fluxo de alta que começou no Joesley Day. Depois de todos esses meses, eu plotei o mesmo Joesley Day, A, B, igual ao CD, que chegamos aqui nesse topo. Estou plotado a partir daqui, 117,415. Estamos de novo no alvo pós-Joesley Day. Seria uma terceira pernada aqui, visualmente ficaria dessa maneira. Ainda uma, duas e aqui a partir desse ponto, que também é risco, aonde a zeda para mim é romper esse ponto, para baixo, estamos em mais uma pernada. Então, se demoramos aqui oito meses para sair dessa consolidação, ou dessa conclusão aqui, certo? Aqui nós demoramos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui demorou dez meses, aqui demorou oito meses. Eu espero uma lateralização agora. E é um pouco ruim falar isso, porque todos estão mega comprados, ou esperando mais altas ainda. Eu acho que sim, pode ter altas, mas elas não serão expressivas. Não serão expressivas a partir desse ponto aqui. Não vai ser um negócio muito meteórico. Minha opinião, esse índice não é tradeável. Já vou falar do índice, mini índice Bovespa, futuro, que é tradeável. Mas eu espero sim, algo do tipo que pode ser retração de preço ou lateralização de tempo, está certo? As retrações, elas vão de 7.200, aqui um pouco mais, 8.600. Aqui de novo, 7.500. Aqui 11.000, salgado. Aqui 10.000 e aqui 6.000. Então me parece, aqui no caso do índice à vista, 7.000 é um número mágico. 7.000 de desvalorização seria coerente. 7.000 aqui, 7.000 a colar. Aqui 8.600. 8.000 também se repetiu, se eu não me engano, por aqui. Isso aí, 8.400. 8.000 aqui, 7.000 e depois aqui, 8.400, 8.200. 8.400. Então me parece que a partir de 7.000, historicamente, até pré-Joesley Day, é o mais bacana, é o que tem dado mais resultados, 7.500. Então entre 7.000 e 8.000, realmente o índice entra em uma pressão, ou entra em um fim de uma demanda vendedora para um recomeço, um recomeço de alta. Então me interessa, como eu falei para vocês, para finalizar aqui o índice Bovespa à vista, essa região aqui para mim é região de fim de fluxo, fim de demanda, compradora natural, pôr no bolso para entrar dinheiro novo no mercado e de novo apostar com outras notícias, ou um novo ciclo de fato de compra. Mas aqui, essa região, não me interessa fazer novos aportes. Me interessa estar observando quedinhas, tá certo? A partir dessas quedas, aí sim acreditar em mais uma pernadona de alta. Pão, certo? Mas precisa haver ou realização em preço ou no mínimo realização em tempo, para que as pessoas comecem a acreditar de novo, olha, pô, já realizou, já retraiu tantos meses. Ou seja, mesmo no psicológico, as pessoas, os grandes investidores são humanos também, igual nós, falam, pô, já tem dinheiro novo no mercado, já acumulou, às vezes falam, os analistas falam, já acumulou. Então, isso aqui é acumulação, isso aqui é queda de preço, isso aqui é acumulação, aqui tem uma quedinha também. Então, precisa, na minha opinião, de uma realização ou de uma acumulação, tá certo? Seriam esses os eventos que eu estaria aguardando. Essa região em amarelo aqui, que vocês estão vendo, não me interessa. Está ali arriscando, pelo menos no long side. No mini índice, mesma coisa, tá? Só que o mini índice ainda tem um nuance que não tocou a terceira pernada do Joesley Day. Então, aqui, um, dois, três, certo? Concluímos nessa região, aí passamos um, dois, três, quatro, cinco. Ah, que quase fingimos que íamos romper com força. Então, três, seis, sete, oito, tá? Nove, nove meses, o índice futuro foi um pouco mais rápido, acho que o índice, a vista demorou dez, né? Então, cerca de, pelo menos, se você considerar só essa pernada aqui, de cinco meses e, no máximo, nove meses de retração para a gente surfar mais uma onda. No caso do índice futuro, aqui temos 100.600, tocamos nessa região, retraímos e eu estou plotando a partir daqui, ó. Pum! Tá? 121 mil. Então, falta pouco para chegar nos 121 mil ou chegou muito próximo, 120.215, tá certo? Então, sim, é uma região onde eu fiquei de olho. Temos também, como é tradável, eu sou um pouco mais caprichoso, tem aqui os outros fluxos intermediários, tá? Do Joesley Day. Esse aqui, bum! A, B igual a CD, quase se repetiu ali, se repetiu a colar, aí plotamos aqui, se repetiu aqui e agora ploto a partir daqui, também já se repete, tanto a partir desse fluxo como a partir desse, tá? Então, 116.100 e o outro fluxo é o menorzinho, esse com menos expectativa, mas também ele chega, faz uma retração a colar, faz muito próximo o topo aqui, retrai, topo aqui, aqui já está sendo engolido, tá? Então, para mim, essa região, vamos supor aí do 117, 116 ao 121, especificamente, 129,915, tá? Que já tocou, 119,915 a 121 mil, são pontos onde eu espero um fim de demanda compradora. E aí eu aguardo as demandas vendedoras, cerca aí de 7, 8 mil mínimo de queda, mínimo. Na minha opinião, mínimo de queda, 7, 8 mil, é isso que a gente tem, 7.260 ali, e assim vocês já estão sabendo aí, aqui 7.660, não preciso fazer de novo o que eu fiz com o índice à vista. No caso do futuro, como é tradável, eu, às vezes, guardo pontos para o médio prazo, pontos de suporte estão na tela, 107, 107 mil, 445, depois 99 mil, 460. Tenho mais pontos no intraday, mas no intraday não, por curtíssimo prazo, no gráfico semanal, no gráfico diário, mas aqui o vídeo só dá um médio a longo prazo para vocês aí, seria bacana. Finalizando a pomo, finalmente a pomo está dando felicidade para todos os participantes aqui do canal que estão no papel, e o que mais me chama atenção é todo esse período de acumulação, que eu espero que o índice faça, por exemplo, ou acumulação ou uma retração um pouquinho mais forte. O que mais me chama atenção nessa acumulação está aqui. Então, essa é a principal queda, se a gente brincar aqui de fibonatizar, quem vendeu aqui primeiro, fez fundo aqui, aqui não deu, aqui fez fundo, topicho, e aí passamos esse cara para cá, fundo, fundo, aqui muito próximo do fundo, depois, é uma violinada, um candle aqui que deu um susto, depois voltou tudo para cima, aqui fundo de novo, então esse cara é o pró tendência, o trend follower, está sempre acreditando nessa retração, alvo 5,70, 7,35 ao final, a 5,70 é resistência, na verdade, e aí 4,58, e esses são os pontos de suporte, e eu indico para você que é pró tendência, depois de um rompimento, se você não quer comprar rompimento, e eu nunca gosto, nunca fiz, nunca fiz não, já fiz várias vezes, mas não faço mais comprar rompimento, ative os seus seguidores de tendência, então médias são interessantes no gráfico diário, tanto de 72 como de 200, acabam de se cruzar, vão ficar inclinadas, e o preço agora, de cima para baixo, em relação às médias, indica suporte, está certo? Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês, esse vídeo aqui é um pouco rápido, mas também contando com alguns ativos em série, está legal? Um grande abraço, até o próximo.